Oi, gente linda! Estamos aqui em mais um episódio do nosso especial de verão 2020-2021 mostrando vários modelos de moda praia plus size. Então já tivemos alguns vídeos ali no começo e agora estamos fazendo marca a marca, mostrando vários modelos da mesma marca pra vocês ficarem por dentro do máximo de informação possível. Então hoje vamos abrir mais um aqui da Cauê. Então são os modelos da Cauê Plus Size. Vou deixar todas as informações aqui na caixinha de descrição, mas queremos o quê? Ver no corpo, não é mesmo? Então vamos provar a moda praia da Cauê Plus Size. Bora! Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Deve ter aberto com uma tesoura. Vamos ver o que tem aqui dentro. Gosto que já vem no plástico grosso pra você levar já pra praia, entendeu? O maiô, gente, esse aqui é muito legal. É um maiô que ele tem por baixo, por cima no caso, né? O maiô tá aqui embaixo, tá vendo? E ele tem um vestido por cima que já é um maiô junto com a saída de praia. Então você bota o maiô e aí quando você estiver indo pra praia, você vai de vestidinho. Quando você chegou na praia que você quer tomar sol nas pernas, você sobe e amarra o vestidinho. E ele vira um maiô com uma amarração. Muito lindo mesmo. Eu adoro esse tipo de coisa dois em um, porque facilita muito a vida. O próximo. Belíssimo. Já parece muito bonito. O branco e preto eu gosto, acho chique. Ai, também desse modelo de sainha, tá vendo? Mas aquele ali tem um bojo e esse aqui não tem bojo. Então ele tem aqui um aro pra segurar os pechos, mas aqui ele é molinho. Então pra quem tem muito peito, às vezes é mais confortável. Eu gosto bastante. E esse aqui também, acho que aquele não era, né? Era? Ah, era frente única também. Esse aqui também é frente única. Mas a gente vai ver melhor no corpo, né, gente? Porque assim não dá pra ver direito. Mas esse aqui tem uma argolinha pra você transformar de frente única com alças, caso precise de bastante sustentação. Tem uma coisa legal sobre isso, gente, que é muito importante a gente ter autoconhecimento do nosso corpo pra escolher o melhor modelo pra gente na hora, né? Então, por exemplo, se você tem peitos muito pesados, talvez você precise de uma sustentação. Então talvez um modelo com bojo ou talvez um modelo com aro, de repente, podem ser melhor. Mas procure também alças mais larguinhas e que não vão fincar no seu ombro, porque o peito muito pesado pesa pra baixo e puxa a alça. E aí muitas vezes, depois que você volta da praia, ou até mesmo com sutiã, na maioria das vezes, né, fica marcado e machuca a sua pele. E não é gostoso, né? Ninguém quer ficar desconfortável no verão, nem na praia, nem nunca no caso. A gente só quer ficar bonita e confortável. Então vale ficar atento aí ao formato da alça também e a como você acha mais confortável. Às vezes você acha mais confortável eu pendurar no pescoço, às vezes você acha mais confortável fazer duas alças. O legal das duas alças é que ela divide o peso do peito, né? Então ela equilibra ali o peso do peito. Mas aí vai de como você se sente confortável. E por fim, temos um modelo aqui também com fundo preso. Esse aqui é pra quê? Pra chique, né? Uh, esse aqui é legal porque esse é biquíni. Então tem a parte de baixo, mas a parte de baixo também é o biquíni com a sainha, tá vendo? Então tem o biquíni aqui e por cima tem... Ah, e no corpo fica muito mais legal, gente. Eu vou mostrar no corpo. Então tem a sainha aqui e a parte de cima é com bojo também e é de amarração atrás. Outra coisa legal de prestar atenção, gente. Amarração atrás também é gostoso porque você consegue adequar o biquíni às gordurinhas nas costas. Eu que sou uma pessoa que tem o gordurinho nas costas, gosto muito de biquínis de amarrar. E também é legal ver pra sustentação lateral larga. Laterais largas também ajudam a sustentar melhor o peito e também não ficam enfincando ali na gordurinha das costas, né? Então vamos provar que a gente quer mesmo é ver isso tudo no corpo. Bora! Comecei pelo biquíni, que gostei muito. Eu amei esse detalhe no elástico da parte de baixo, que é como se fosse uma faixa mais esportiva. Eu achei a estampa lindíssima, mais bonita ainda no corpo, né? Eu tô meio sem tomar sol, então ficou um contraste super bonito aí. A parte de cima eu achei meio grande, tá? Meio não, ficou grande no meu peito. Justamente porque, como eu falei, né? O bojo, ele funciona pra quem tem peitos pra preencher, no caso. Eu que não tenho, ele ficou um pouco grande, apesar de ser ajustável, né? Então acho que eu deveria ter pegado um tamanho menor. Mas é lindo, perfeito. E aí a parte dele amarrado, né? Então subi a saia e dei um lacinho na lateral. E aí ele vira quase um outro modelo, né? Porque daí fica a parte de baixo preta, só com um detalhe como se fosse um cintinho, combinando ali com a parte de cima. Eu achei chique. Achei uma ótima opção pra você comprar um produto dois em um, né? Você compra um biquíni e já vem com a saída de praia. Eu estou amando esse modelo. Achei bem confortável. Já estou me vendo usando, inclusive, porque eu também achei bom pra tomar sol. Ele é um biquíni normal. Quando você amarra ali a saia, ele ficou um ótimo biquíni pra tomar sol. E o próximo é o maiô. Esse ficou muito grande, mas porque veio tamanho 56. Então ele ficou realmente muito grande no peito, na saia. A saia ficou comprida. Mas eu acho que dá pra ver o modelo, né? Ele é esse maiô, que já vem aí como se fosse um vestidinho. E aí depois você amarra a saia na cintura e ele fica um maiô com amarração. Amarração, como a gente falou lá no primeiro vídeo sobre tendências, amarração é uma das tendências de verão desse ano. E por fim, esse chiquérrimo, que também ficou um pouquinho grande, porém menor do que o outro. Esse é tamanho 54. Então ele ficou um pouco grande na parte de cima. Porém, no quadril, achei que ele ficou bem bom. E o comprimento do vestido também ficou bem bonito. Eu achei essa estampa, assim, muito chique. E eu acho que, assim, a primeira vista, assim, com a sainha solta, ele poderia facilmente ser um vestido de ir pro shopping, gente. Porque eu super usaria esse vestido no verão pra ir pra qualquer lugar. Eu achei ele muito legal. Essa é a versão que não tem bojo, né? Então ele tem um ferrinho embaixo, mas ali é só o tecido sem o enchimento duro. E aí também, na hora de amarrar na lateral, dá pra você amarrar e fazer o cintinho, que fica bonitinho, fica como se fosse ali, né? Um detalhe do maiô. Também ótimo pra tomar sol, pra quem gosta mais, pra quem se sente mais confortável de maiô. Também não é um maiô que vai te deixar desconfortável. Então, assim, bem legal. Pra tomar sol, pra ir pra praia, pra se divertir, pra fazer atividades no verão também. É um maiô que ele cobre bastante parte do corpo, mas deixa ali as costas abertas, o ombro aberto e as pernas também. Então, assim, é um maiô confortável, sabe? Confortável, chique, bonito, e que vem aí com a saídinha de praia, já pra facilitar a vida. E essa foi a moda praia da Cauê, gente. A Cauê é um site também que tem várias coisas. Tem moda casual, tem moda íntima, tem pijama, tem de um tudo no site da Cauê. Tem moda masculina, tem de um tudo de moda plus size naquele site, gente. E tem a moda praia. Eu fiz os meus escolhidos, que foram esses que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. Mas tem mais um monte de opções no site. Um monte de estampa, de modelo diferente, com bojo, sem bojo, de amarrar. Biquíni maior. Os modelos vão dos tamanhos 46 até os 56. Tem um modelo lá que é 58, 60, mas a maioria vai do 46 ao 56. E os preços variam de 59, que é o mais barato, que tem a peça mais barata, 59. E a mais cara é 289. Mas tem de um tudo lá, gente. Dá pra você filtrar por preço, por cor, por tamanho. Dá pra você fazer todas as escolinhas ali de filtro na lateral do site, o que facilita bastante você já ir direto nas peças que estão dentro do seu orçamento ou dentro dos seus desejos. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa ideia de ter o quê? O maiô ou o biquíni e já a saída meio que embutida e, de repente, ela virar um cinto. Se vocês acharam essa ideia prática, se vocês gostam, se vocês usariam, me contem tudo aqui nos comentários. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa o seu joinha pra eu saber que você tá aqui junto comigo curtindo aqui este verão. E é isso, gente. E ainda espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração e fiquem bem. Tchau. Obrigado.